Música Eu queria compartilhar com você uma palavra que Deus vem trabalhando na minha vida já há alguns dias no livro de Mateus, você vai ter que abrir comigo hoje Livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27 Livro de Mateus, Evangelho de Mateus Capítulo de número 7, do versículo 24 ao 27 Quero que você acompanhe comigo essa leitura E enquanto você abre, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui Imagina um prédio de 10 andares É os mais comuns aí, chamado prédio alto Um prédio de 10 andares Você vai ganhar um apartamento para morar nele com a sua família Imagina só Um apartamento Construído num prédio ali Num prédio de 10 andares Num lugar nobre da cidade Só que tem um probleminha Este prédio Que você está recebendo um apartamento para morar Ele não tem alicerce Ele não tem fundação Quem gostaria, por favor, diga amém bem alto De ganhar um apartamento Nessas condições Um prédio de 10 andares Você vai ganhar o da cobertura Aquele lá de Simão Tem até piscina, viu? Hã? Olímpica Tchá! Ai que delícia, hein? Pensa Aí Esse Essa cobertura Era um prédio de 10 andares Só que eu tenho que te avisar Que o prédio Ele não tem fundação Ele não tem alicerce Alguém Gostaria de receber um presente desse Para morar com a sua família Brincar com o seu filhinho Com a sua filhinha Quem gostaria, diga amém aí Ah Não Você que está assistindo não vale Não é isso Estão assistindo de repente Diz amém lá Presta atenção Por que que nós não aceitaríamos Esta condição? Porque não tem alicerce Geralmente o alicerce Ele procura um lugar fundo Ele procura alguma coisa mais sólida E depois que você fez o buraco Você soca Põe pedra Faz um Um murundu ali Vamos dizer assim Para que? Para que tudo que for construído em cima Tenha garantia Ela gostou do murundu É? É Para que venha construir em cima E não caia Que adianta ter uma coisa grande Bonita Espantosa Mas tem que orar para não ventar Tem que orar para não Ninguém espirrar perto Não vai derrubar Esta palavra Nos traz uma reflexão A respeito disso Só que Este prédio Agora não é mais aquele No lugar nobre É um lugar Muito melhor ainda É dentro de nós É nós mesmos Vamos fazer a leitura da palavra Livro de Mateus Capítulo 7 Do versículo 24 ao 27 Olha aí Acompanhe comigo Todos aquele Pois Que ouve Estas minhas palavras E as pratica Será comparado A um homem Prudente Que edificou Construiu A sua casa Sobre a rocha E caiu a chuva E transbordaram os rios Sopraram os ventos E deram Bateram Com ímpeto Com força Contra aquela casa Que não caiu Por que ela não caiu? Porque fora Edificada Construída Sobre A rocha Aí tem o versículo 26 Que ele fala Ao contrário Uma outro tipo De construção E diz assim E todo aquele Que ouve Estas minhas palavras E não as pratica Será comparada A um homem Insensato Que não pensou direito Que edificou Que construiu A sua casa Sobre a areia E caiu a chuva E transbordaram os rios Sopraram os ventos E deram com força Com ímpeto Contra aquela casa E ela Desabou Sendo Grande A sua Ruína Irmãos Eu estava meditando Sobre essa palavra E Essa palavra Ela mostra Duas pessoas Com o mesmo objetivo Qual era o objetivo Das duas Ter uma casa Construir Uma casa E aí Eu quero pegar Esta casa E quero trocar O nome dela Dessa casa E quero trocar Ela e chamar Ela de uma pessoa Todas essas duas Pessoas Ela tinha o mesmo Objetivo De ser uma pessoa Forte De ser uma pessoa Ali Inabalável Irmãos Quem não gostaria De repente De receber Uma notícia Ou de encarar Um problema E não se Não ser Ali Sabe Entristecer Com o problema Ser alguém Forte Ai Aquela pessoa Que você pode Contar com ela Aquela pessoa Que você pode Falar para ela É uma pessoa Que ela consegue Pegar O problema Ela absorve De uma maneira Que ela não Fica abalada Porque ela tem Ali uma estrutura Que consegue Resolver o problema Todos nós Gostaríamos de ser assim Mas somos assim Por si só Não Nós não Vamos conseguir Isso Com a estrutura Que está Aqui Quando vem Um problema Doença Uma enfermidade As pessoas Realmente Entram Com abalo Uma criança Um filho Pequeno Ficou doente A mãe As vezes Chega até Fazer uma oração Oh Deus Que tire a Enfermidade Dessa criança E passa para mim Que eu sou mais forte Eu tenho uma estrutura Eu aguento Mas só que não pode Nós não vamos Conseguir fazer isso Mas Deus Quer nos fazer Pessoas Estruturadas Pessoas Preparadas Para vencer o problema Por que Ele quer fazer isso? Porque Deus Nos chamou Para fazer parte De um exército Você faz parte De um exército E quando Nós fazemos Parte de um exército Você acha que o soldado Quando é pedido Eu não sei se nós temos Militar aqui na igreja Mas se você olha Para um soldado Do exército Ele não vai Não vai ficar com medo Se o outro Sabe lutar Mas ele Tem uma estrutura De enfrentar Que quando convida Ele está pronto Para lutar E vencer Ou ser derrotado Por um propósito De proteger O teu país Proteger aquilo Que ele foi Ali Levantado Para fazer Nós Somos Templo Templo Do Espírito Santo Então nós temos Que fazer Com que o Espírito Santo Se mantenha vivo O tempo todo Dentro de Nós Nós não podemos Deixar o inimigo Fazer com que Aquilo que está Dentro de nós Morra Tem um problema Fica desesperado Olha aí Eu fiz algumas Anotações aqui Todos os dois As duas pessoas Aquele que construiu Sobre a rocha Aquele que construiu Sobre a areia Eles tinham Conhecimento De construção Os dois Sabiam o que O que O que fazer E eu e você Nós sabemos O que temos que fazer Só qual é o problema É que as vezes Fazer a coisa Como deve ser feito Dá trabalho Dá trabalho Irmão Varrer casa Dá trabalho Mas varrer Embaixo do tapete É mais fácil Né Passar Ao invés De passar Uma vassoura Você passa Um ventilador Na casa Montou no canto Depois é só Estou dando ideia Não Simplesmente Que tem algumas coisas Que não dá Não tem atalho Com Deus Não tem um atalho Com Deus Ou é caminho Só É caminho E a palavra de Deus Continua me dizendo Que aquele que cavou A casa dele Não ficou pronta Rapidamente Como foi aquele Que construiu Sobre a areia Aquele que construiu Sobre a areia Ele já Em pouco tempo A casa dele Estava pronta Mas aquele Que estava procurando A rocha Estava procurando Uma pedra E nos dois lugares Tinha areia Mas um Teve que gastar Tempo De procurar A rocha De procurar Ali A pedra Um lugar sólido Para que ele Pudesse Construir A sua casa Lembra que eu Perguntei inicialmente Quem gostaria De morar Naquele prédio De dez Andares Sem alicerce O Espírito Santo Está querendo Morar Em nós A sua casa Tem alicerce Nós as vezes Estamos falando assim Senhor Entra na minha vida Manifesta na minha vida Deus de repente Pode gritar lá do céu Ei Falta alicerce Falta fundação Aí você entende E fala O que eu preciso fazer Aí vai vir uma voz Leia a minha palavra Ora mais Jejua Você tem se preocupado Com as suas coisas Por isso que eu não posso Edificar e fortalecer A tua casa Irmãos Quem não gostaria De repente Ir no hospital Visitar alguém Colocar a mão Sobre a pessoa E falar assim Seja curada Em nome de Jesus Todos nós Evidentemente Que a gente tem Que analisar Que eu quero Que aquela pessoa Seja curada Mas Deus tem um propósito Para a vida dela Nós temos a avó Do Fernando Que está ali Quando eu visitei A avó A Isaura Quando eu fui Visitar a avó Dele Ele estava me Chamando Para orar por ela Porque ela estava Desenganada Ela ia ser recolhida Na visão do médico E de vocês Certo ou não? Sim ou não? Amém? Eu fui lá Fernando me chamou Fui lá Orei por ela E Deus Deus Teve misericórdia Foi o pastor? Não, não Eu sou que nem Esse copinho plástico Só serve Para transportar O que está dentro Não há Aqui que tem o copinho Irmãos Deixa eu perguntar Um negócio para você Quando Jesus Entrou em Jerusalém Montado num burrinho O burrinho ali embaixo Carregando Jesus Todo mundo fazendo Festa e folha E não sei o que lá Aí o burrinho Ajeitou a gravatinha No outro dia Falou assim Olha eu vou lá de novo Aquele povo Feito uma festa Comigo Entrou na cidade Não tinha ninguém Nós somos Simplesmente Servos do Senhor Nós conduzimos O Senhor Aonde Ele quer ir Ela só foi curada E foi curada Por causa de Deus Não por causa de mim Deus me usou Usou Eu oro Jejou Tudo bem Mas isso você também Pode fazer Não é exclusividade De ninguém Tem um preço A se pagar Cavar buracos Cavar Para achar pedra Estudar A palavra de Deus Irmão Bíblia não é Para ser lida É para ser estudada E praticada O diabo O diabo sabe a Bíblia Sim ou não Ele pode ser salvo Não Por que não Porque ele não pratica Nós precisamos ser diferentes Pelo menos dele Ler a palavra Estudar a palavra E praticar a palavra É isso que Deus quer Por que eu estou falando isso Para você nessa noite Porque Deus tem vitória Para a tua vida E só falta uma coisinha Uma chavinha Para virar Para que todas as bênçãos Venham sobre a sua vida É isso A palavra de Deus Continua Me ensinando Que cavar É o mesmo Que ler a Bíblia Estudar E isso é chato Gente Deixa eu perguntar Quem deixa para ler a Bíblia de noite E dorme com ela assim Quem vai aqui Quem aqui vai ler a Bíblia E quando abre a Bíblia Começa a ler E tem sono Irmãos Tem duas coisas Que é fantástica Na igreja É o lugar que as pessoas Mais bebem água Na hora do culto Segundo Para sair Quando sair para beber água Eu chamo aqui Do espírito da bexiga Bexiga vazia Quem encher Bexiga cheia Quem esvazia Fica nesse espírito da bexiga Mas em casa A Bíblia Quando você começa a ler ela Os olhinhos Parece que Satanás Senta em cima da pálpebra E vai fechando Para você não entender nada Ei Comece a ler a Bíblia Em um momento Que você não vai ter sono Amém Que hora que você vai ler a Bíblia No momento No momento Que você não está com sono Por que? Porque você vai entender Irmãos Se você tem um celular Na sua mão Se tiver uma palavra difícil Pergunta para o Mr. Google O que significa Um dicionário A única coisa Que eu não te aconselho É estudar pela internet Porque tudo que está lá Tem uma intenção E pode não ser a de Deus Estou dizendo que tem Mas pode não ser Tem gente que quer O brilho A glória Para si Aí Estudar Da trabalho Quer ver outra coisa Que é muito chato É ir no culto Puxa Domingo Ir no culto É Pois é Tem tanto lugar Para ir hoje Não tinha? Irmão Quem gostaria Depois de tudo Que você fez no domingo Comeu feito aí Um bicho da seda O dia inteiro Comendo Comendo Aí chega de tarde Parece que tudo acumula Mas não aqui Estou cansado Não vou no culto É ruim Ou não é ruim no culto? É irmão Mas é necessário Ir no banheiro É ruim Mas comer é bom Tudo tem uma consequência Tudo tem algo Que vale a pena Vindo no culto Nós temos um lugar No céu Nos fortalecemos No Senhor A palavra continua Me dando Algumas orientações Que as Orar É importante E as vezes Nós não oramos Como deve Nós fazemos Aquela oração De noite Quase uma Extrema unção O Senhor Se Ele não soubesse O que está Dentro do nosso coração Ele ia falar assim Nem nada Porque a oração É mais ou menos assim Senhor Amém Entendeu alguma coisa? Não Eu fico imaginando Deus Se não soubesse O que está Dentro de nós Ele ia falar assim Dá zero Para Ele É Por quê? Porque a oração Quando nós pedimos Alguma coisa Para Deus A gente pede assim Com todas as qualidades Tem que ser Tem que ser Com específico Com detalhe Com uma voltinha Com uma Uma fivelinha Aí quando vai orar Para Deus Oferece aquele Aquele resto De dia Resto Oferecer o melhor Sabe por quê? Porque desta maneira Nós estamos Edificando a nossa Casa Sobre a Rocha Dá trabalho Dá bolha na mão Você tem que cavar Mas vale a pena Sabe por quê Que vale a pena? Porque quando vir a tempestade Você não vai cair Você vai ficar de pé Isso é importante É por isso Que nós batalhamos Quando a gente Tem o comportamento De águia A gente não tem medo Da tempestade A águia Quando a tempestade Se levanta Ela aproveita Voa contra a tempestade Sabe Aproveita o vento De cola E voa Acima do problema Quando nós temos O alicerce Sobre a rocha O problema Está vindo Você vai olhar Para o problema E vai falar assim Igual eu falei Esses dias Para um jovem O jovem Falou para mim assim Pastor Mas tem muito problema Eu falei Irmão Você vai na academia Puxar ferro Você não está musculoso Como você acha Que fez esse músculo O músculo Estava fazendo O que ele queria Ou você acha Que tem algum músculo Em nós Que quer fazer exercício Tem ou não tem Não tem não Os músculos Querem relaxar Sossegado Querem tomar um dor flex E ficar de boa Não Você vai lá Malha Porque você quer Aí você fazendo força Você Contrariando O que o músculo quer Você vai ficar forte E nós muitas vezes Temos que contrariar O nosso desejo Para ficar forte Espiritualmente Também Vai vir a tempestade Vai vir o problema E você vai olhar Para ela E falar assim Ah isso aqui Vai me fortalecer O deserto Para os hebreus Que estava saindo Do castigo Lá Da escravidão E estava indo Para a terra prometida Ei Deus conduzindo o povo Vê se pode isso Vê se você está De acordo comigo ou não Deus conduzindo um povo Em vez de colocar eles Na terra prometida Sabe o que fez com eles Levou para um deserto Dava maná Dava comida para eles Só de manhã e de noite E não deixava eles Guardar comida Eles não podiam nem Ter uma lancheira Não podia ter nada Porque Deus falou assim Olha Para o lugar que você está indo Eu sou o Senhor Na tua vida Eu vou dar o maná Eu vou bater na rocha E vocês vão ter água Vocês não tem blusa de frio Mas eu vou fazer Uma coluna de fogo Vocês não tem Ar condicionado Mas eu vou colocar Uma nuvem Deus é Deus Que nos providencia Tudo o que nós precisamos Tudo Entre A escravidão E a promessa de Deus Para a tua vida Tem um deserto Onde Deus trata com a gente Que manda tempestade Manda situações Porque irmãos Ser crente Ser cristão Quando as coisas Está tudo bem Irmão É mole É por isso que Deus Fala assim Eu estou à procura Dos verdadeiros adoradores Que me adoram Em espírito e em verdade Ele está à procura Dessas pessoas Então não é Ele diz que é muito chamado E pouco escolhido Deus vai escolher E eu quero declarar Em nome de Jesus Você é uma pessoa Escolhida de Deus Quer saber Como eu sei disso Porque você tinha lugar Para estar nessa noite Mas você escolheu E está na presença de Deus Por isso que você é escolhido Você já é escolhido A palavra de Deus Continua me dando Umas orientações aqui Que os dois tinham um objetivo Todos nós temos um objetivo espiritual Qual é o objetivo do cristão? O primeiro objetivo Que tem que ser do cristão Não é ser bem sucedido nessa casa Nessa terra Mas É ter uma casa no céu Primeiro objetivo Depois que eu tenho a casa Eu vou Atrás das outras coisas Mas em primeiro lugar O reino de Deus E a sua Justiça Então nós temos que ter Com prioridade Ah Chegou domingo Né Tem algumas pessoas Que falam assim Domingo de novo Em culto Tem culto E o culto é todo dia Irmãos Deixa eu falar um negócio Para você Você sabe onde Deus habita? Você sabe quem é a igreja? É eu Você sabe qual que é a janela Da igreja? Se eu sou a igreja E Deus habita em mim Através do Espírito Santo Ele olha Através das janelas Quando Deus olha Através das janelas Que são os seus olhos O que Deus vê Tem agradado ele? Deus ouve Através Das janelas laterais Aquilo que Deus ouve Aquilo que você ouve Agrada A Deus Deus fala Através da nossa boca E aquilo que a minha boca fala Agrada A Deus Tudo esses comportamentos Que acabei de dizer É o que vai fazer com que A rocha Seja encontrada É difícil É difícil irmão Quando você bate o dedinho Do pé E ele vira para trás Assim No armário de noite Eu sei porque Que tem o teu dedinho Porque se não A hora que eu fosse fazer assim Eu ia cair Mas Irmãos Ele não precisa ser Tão 007 assim Encontrar as coisas Rapidamente O Sherlock Holmes Encontra cantinho Do mais osculto Outro dia Eu estava levantando De noite Escondido Escondido Bem quietinho Com a minha esposa Estava dormindo Ah O Lamassuri Me canta Você quer falar Um palavrão mesmo? É Paralelepípedo Inconstitucionalissimamente Isso é Destrava queixo Mas dá vontade De falar outras coisas Aí você fala mesmo Pé de moleque Ou Doce de leite Mas não é isso Que a mente Quer falar A mente Quer alimentar O capeta O demônio O diabo Vem um palavrão Aí o inimigo Fala assim Agora eu vou aliviar A tua dor Porque eu já estou Com a barriga cheia E quem fala palavrão Não fala um Metralhadora Fala um monte de seguido Falei Falou sim O inimigo fala Para, para Senão eu vou explodir Está aqui já Aparece O palavrão É alimento dele Você sabe Por que você joga milho Em cima da casa E o pombo Vai lá Para comer Por que ele vai lá? Porque tem alimento Por que o inimigo Fica perto dessas pessoas Que fazem isso? Porque ele tem alimento E ali ele vai Minando a pessoa E destruindo a pessoa Os dois tinham o mesmo objetivo Ser alguém espiritual Construir espiritualmente Aí ele diz assim Que os dois Na sua construção O que foi alicerçado Sobre a rocha E o que foi alicerçado Sobre a areia Eles enfrentaram Os mesmos problemas Aí você vai falar assim Pô, estou na igreja Estou enfrentando o problema A pessoa não está na igreja Está enfrentando o problema Então o que adianta ir na igreja? É que na igreja Você está alicerçado Sobre a rocha E quando o problema vier Ele vai passar E não vai te derrubar Porque o outro vai cair O outro vai desistir O outro vai parar Irmão, quer ver uma coisa? As enfermidades Sejam elas Do passado Do presente Do futuro Que é o Depressão Passado Estresse Presente Passado Presente E a ansiedade Que é o futuro Tem destruído As pessoas Destruído Por que tem feito isso? Porque A pessoa Está apoiada em si Existe enfermidade? Existe irmãos Mas todas elas Deus é capaz De fazer a cura Ele trouxe a Lázaro Depois de quatro dias morto Ele trouxe a vida Você acha que Ele não pode fazer com você isso? Claro que pode Nós precisamos usar O Deus que está dentro de nós Que olha através do nosso ouvido Fala através da nossa boca E ouve Aquilo que precisamos Fala através da nossa boca Vê através dos olhos E ouve Através dos ouvidos Deus Ele está atento Ele está ligado aí em você E eu quero falar algo para você Quando Jesus vier fazer a escolha dos seus Quando uma empresa por exemplo Ela precisa mandar Ou precisa Através de uma seleção de funcionário Uma seleção de funcionário Que vai trabalhar De pessoas Que vai trabalhar E vai ser funcionário De uma grande empresa Então uma grande empresa Está selecionando Pessoas para trabalhar nessa empresa Uma empresa grande Uma empresa sólida O patrão é tipo Deus Que não vai faltar nada O patrão não é tipo Deus É o próprio Deus Quando esse patrão Vai fazer a escolha do funcionário Qual é os critérios Seria os melhores Os mais estruturados Aquele que de repente Estudou Em um tempo Que não estava nem procurando emprego Aquele que Lia em voz alta Para ter uma melhor dicção No momento De falar em público Para não falar palavras Comidas Ali letras Como eu faço Às vezes E vocês sabem Deus está à procura Dessas pessoas Que mesmo Não tendo Necessidade Faz Busca Irmãos Eu estudo a palavra Pastor Por que você está estudando a palavra Você não vai pregar Mas eu preciso saber Porque Deus só vai me usar Daquilo que eu sei O patrão só vai me contratar Baseado no currículo Naquilo que eu sei fazer E eu faço uma pergunta Se você fosse Esse grande empresário E fosse contratar Uma pessoa estruturada Uma pessoa dedicada Uma pessoa ali Vitoriosa Você contrataria Você mesmo? Você seria o primeiro Da lista A ser contratado Por você Que é o patrão? Essa pergunta Nós devemos parar E olhar para Deus Porque Deus vai levar A gente para morar No céu E Deus não é o homem Que se engana Ele vai escolher Pessoa para morar lá Você sabe por que Que eu estou falando Isso para você? Porque nessa semana Ou nesses dias Se é que não aconteceu Vai Situações Acontecer Para tentar você Ali Sair da presença De Deus O inimigo não está feliz Que você está sendo Alimentado com a palavra O inimigo não está feliz Porque você está louvando A Deus Ele não está E o que ele quer fazer? Colocar desânimo Ele quer colocar Coisas em você Para que você Pare de ouvir A palavra de Deus Porque ouvindo A palavra de Deus Ele não pode impedir você Mas se você parar Ele coloca Você é fraco Você pecou Ele fica lembrando Do nosso passado O inimigo Sempre vai lembrar Do nosso passado E eu quero dar Uma dica Para você aqui Se é que serve de dica Quando o inimigo Lembrar você Do seu passado Lembra ele Do futuro dele Inferno Lembra ele Do futuro dele Sabe A gente Está se estruturando Está buscando O inimigo Chega para mim Para você E fala que você não pode Que você não consegue Você fala assim Ah isso mesmo Mas você esquece Que o próprio Deus Confiou o Espírito Santo Para morar em você E diz que você Pode todas as coisas Porque quem te dá força É ele Às vezes nós nos esquecemos disso Nós olhamos para a situação Sabe Davi olhou para o gigante Era um cara grande Mas ele não estava Naquela luta sozinha Porque ele tinha um alicerce Estava sobre a rocha E quando ele olhou Ele falou assim Olha eu não vou em meu nome Mas eu vou em nome Do Senhor Dos exércitos Eu vou em nome Do Senhor Jesus Cristo Que já venceu por mim Sabe irmão Eu quero falar algo Para você Muitas pessoas Lutam com a vida Muitas pessoas Lutam com a vida Mas a luta dessa pessoa Muitas vezes Não tem sido para vencer A pessoa luta por lutar Eu não quero que nesta noite Você lute Simplesmente por lutar Porque tem gente lutando Eu quero que você lute Para vencer Porque você pode Porque a força que você precisa Vem de Deus Vem de Deus Davi olhando para a situação dele Estatura A boca não ia dar E as vezes Você olha para a tua situação E fala assim A boca não vai dar Ei Mas lembra que os seus pés Estão sobre a palavra de Deus Está sobre a rocha Que é o Senhor Jesus Você não está sozinho Nessa luta Você tem que acreditar Que Deus é contigo E mais do que orar Você precisa acreditar Na sua oração Nós precisamos acreditar Naquilo que falamos com Deus Oração É falar e agir Ação As vezes Senhor Abençoe esse meu dia Esse meu dia Tem que ser uma benção Aí ainda chega O elevador A hora que você vai subir No elevador Você vai apertar O elevador Fecha e vai embora Vamos na mão Tinha que subir agora Aí levanta de manhã Aí vai fazer um café Cai uma gota de café No sapato Parece um marimbondo Para Você não orou Que vai ser benção Aí olha para o sapato Com aquela gota de café E fala assim Obrigado Senhor O Senhor colocou um detalhe novo Para esse dia na minha vida Pegar o limão E fazer uma limonada Vai lá Ambeu limão Não Tem ingredientes aí O Senhor tem mais para você O Senhor tem mais Nenhum problema Pode te parar Porque a palavra de Deus diz Que nada pode nos separar Do amor de Tem separado Tem separado Ou não tem separado Tem separado Porque as vezes a gente Levanta de manhã Deus teve todo o capricho De fazer o dia Para mim e para você Irmão eu vejo Cada foto Deus colocando Aquele céu maravilhoso Aquela pintura E de repente A gente olha Para aquele céu Ai Não peguei nem casaco Será que vai chover Chuva de temperatura Você tem que carregar a blusa Carrega a blusa Não se importa Com o que vai acontecer Deus é contigo Deus é contigo Se chover Você está com a blusa Se não chover Você está com ela também Se fizer frio Você está lá Não importa Vai em frente Você é mais que vencedor Em Cristo Jesus Você entrou Aqui nessa noite Achando Que você Estava caminhando Para o fim Como o Jonas Quando estava afundando Na água Tudo era afim Para ele Eu fico imaginando O Jonas Não devia saber nadar Porque ele não morava Na beira do mar Estou imaginando Gente Talvez ele tenha feito Algum curso de natação Não sei Quando jogou ele na água A palavra diz Que ele afundou E é pavoroso Você está num lugar Desconhecido Em uma situação Desconhecida Jonas Jonas estava assim E para Piorar a situação Dele Apareceu um peixão Boca grande Ele falou Agora Já era Quando o problema Aumentar na tua vida É Deus entrando Com providência Para que você Tenha um recomeço Na sua vida O problema Só vai aumentar E aumentou Para Jonas Porque Deus Estava providenciando Uma carona Para ele Na boca De um peixe Aí você fala assim Que carona Pastor Deus não pensa E nem age Segundo A minha capacidade Deus tem uma forma Diferente de agir Olha Deus me lembrou De outra coisa Aqui Quando José Teve aqueles sonhos Dos feixes Se dobrando Diante dele Das estrelas Tudo aquilo Não era sonho Era profecia Tudo aquilo Que você tem sonhado Eu quero dizer Para você Que não é sonho Somente É profecia Para tua vida Só que Para José Fazer com que Os sonhos dele Se tornassem realidade Ele teve que ser Colocado num buraco Aí você pergunta Para mim Pastor Para o meu sonho Realizar Eu tenho que ser Colocar num buraco Eu não sei Eu não sei O que Deus tem De plano Para você Eu não sei Quais os planos Que você tem Com Deus Mas eu quero dizer Que entre o lugar Que você está E a vitória Tem algo a ser vencido Irmãos Eu começo a olhar Para a vida De Noé Noé recebeu Uma palavra E ficou 100 anos Construindo Para o recomeço De Deus Deus desde Do início Ele está falando De recomeço Você precisa entender Que Deus Quer recomeçar Com você Nessa noite Alguma coisa E o recomeço Com Deus Você e Deus E eu e Deus Somos invencíveis Somos maioria É isso Que nós precisamos Entender O trono Para José Estava lá Mas enquanto isso Ele estava na caverna Ali no buraco Ele estava na prisão Jonas Na barriga do peixe Mas o trono Estava lá E eu quero dizer Para você Nessa noite Os problemas Que te acontecem Como aconteceu Com José É uma forma De Deus Te levar E te conduzir Para o lugar Que Ele quer te abençoar O problema Para o cristão É um degrau Para cima E não é Para baixo Porque nós Quando encontramos Um problema Nós vamos Para baixo Com o joelho No chão Mas para alcançar O que é de cima E você Nessa noite Precisa Se motivar Que um rei Que é o rei Dos reis Desceu do seu Trono de glória Vem aqui Para morrer Por mim E por você Para que nós Viessemos ter vitória E ter uma vida E vida com abundância Nunca se esqueça disso Nunca se esqueça disso Quero concluir Te lembrando Que alguém Poderia até perguntar O que vale a pena Ser dizimista? O que vale a pena Vale a pena Ser dizimista? Vale a pena E nos cultos? Vale a pena Ler e estudar a Bíblia Vale Porque quando a tempestade Vier Você estará de pé Deus Te sustentará Amém? Glória a Deus Ler e estudar a Bíblia 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 Ler e estudar a Bíblia